Você me fala Espero da janela todo dia O teu sorriso, quero ver você chegar Vem me abraçar, tô te esperando Quero morar no seu olhar Nosso jardim tá florescendo Vem que o dia já vai começar Vem, meu amor Vem me buscar Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem me buscar Te falo das certezas dessa vida E tudo pode parecer Quando se é Mas tudo que te digo não é nada A noite pode nos dizer Muito mais Vem me abraçar, tô te esperando Quero morar no seu olhar Nosso jardim tá florescendo Vem que o dia já vai começar Vem, meu amor 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 Vem, meu amor